Terei ao meu lado o professor Dr. João Paulo Oliveira e Costa, é professor catedrático da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, muito reconhecido historiador e também romancista, é especializado em história de Portugal e do mundo nos séculos XV e XVI e também em história das religiões e civilizações da Ásia Antiga, sendo salientar a sua investigação sobre a presença portuguesa no Japão, que é efetivamente aquilo que nos traz hoje ao falar sobre o descobrimento do mundo pelos japoneses. E saudar a todos e, portanto, vou fazer então uma conferência de abertura deste simpósio e queria, por mais que nada, só também saudar os organizadores pela ideia, pelo empenho que o trabalho que fizeram nisto e agradecer-lhes e agradecer-lhes o disporem do seu tempo para criar um encontro que eu tenho certeza que vai ser útil e interessante para todos nós. O que eu, abrindo esta conferência, agradeço muito a distinção, eu pensei trazer um dos temas que mais me têm, que mais eu tenho procurado responder, que mais eu tenho procurado reagir e responder nos últimos tempos, que é a questão dos descobrimentos, o conceito dos descobrimentos. Tem havido uma polémica baseada exclusivamente na ignorância absoluta sobre o assunto, num fechamento num mundo ocidental sem conhecer o resto do mundo, numa lógica de um anacronismo em relação à história, muito forte, mas quem não consegue, a história teoricamente é uma experiência de alteridade, alteridade no espaço, mas sobretudo alteridade no tempo. Para ser historiador é preciso pensar e ser capaz de perceber tempos diferentes do nosso. Quem não percebe tempos diferentes do nosso sem fazer esforço não é um historiador. Pode ser um técnico de história, pode ser muita coisa, mas historiador não é de certeza, porque não consegue perceber as lógicas dos outros tempos por elas próprias, independentemente daquilo que é a nossa vida na sociedade contemporânea. No caso dos descobrimentos, há dois problemas, eu não quero aqui gastar muito tempo, mas há uma polémica sobre se devíamos, por exemplo, Portugal ter um museu dos descobrimentos e enquanto nós aqui discutimos, o museu dos descobrimentos existe, eu escrevi isso num livro que publiquei, existe e está espalhado, pelo menos desde os confins do Brasil, mas na verdade está espalhado, é um museu, é um museu de descobrimentos, é um museu Ibero-America, é um museu dos dois mundos, eu estive em Bogotá, estive no Panamá e em Bogotá no último verão e em Indústria também vi o Museu dos Descobrimentos, o Museu dos Descobrimentos existe espalhado pelo mundo, só falta cá, o país onde tudo começou, que é o que nasce de ser surreal, e existe com equipamentos em via pública, até nas ex-colônias portuguesas. Não é o tema de hoje, não vou perder tempo com isso, mas o que eu quero é refletir sobre esta questão, como é que os japoneses descobriram os portugueses, e não vou usar as nossas crónicas, não vou usar nada senão documentação e equipamentos públicos do Japão, para que se perceba bem que falar dos descobrimentos não é uma lógica estritamente de uma só direção. Aliás, quando o tema dos descobrimentos é olhado como uma coisa colonialista, peço desculpa, mas as pessoas que o dizem assim desta maneira tão crua, cruamente são racistas, não tenho outro termo para designar pessoas que acham que quando se dá um encontro entre os dois desconhecidos, só uma das partes é que percebe que o outro é desconhecido, não há nenhum povo que não perceba, não há ninguém, não há nenhum sapiens sapiens que não perceba que está perante um desconhecido, e portanto negar a capacidade de perceber o desconhecido é racismo, é pensar que eles são tão inferiores que nem perceberam que estavam num encontro, e aquilo que eu vejo por todo o lado, exatamente porque todo o mundo é, todo o mundo a dizer que nós fomos protagonistas desse processo, por exemplo no Museu do Ouro de Bogotá está escrito o tempo do mútuo descobrimento, e enquanto não se percebe o descobrimento como um acto mútuo, não se percebe nada de mais, então de tal maneira mútuo que basta ler as crónicas portuguesas do século XV para que a preocupação de todos os viajantes e cronistas portugueses têm de pôr também a reação dos outros, para testemunhar precisamente que o que aconteceu foi uma coisa bionífica. Ora, não vou perder, no caso do Japão é mais simples ainda, portanto eu vou passar então a olhar para um conjunto de imagens, algumas fotografias minhas, outras que eu tenho por outras vias, mas em que vamos perceber como é que os japoneses do século XVI e XVII registaram a chegada dos portugueses, e como é que os japoneses do século XX e XXI recordam essa passagem dos portugueses nesse tempo antigo por lá. E para começar, talvez começar pelo imperador, não pelo imperador em título, mas pelo imperador neste momento o imperador que abdicou, o imperador Akihito, porque em 1992 a revista Science publicou um número dedicado exclusivamente ao Japão, que tinha a abrir um prólogo, um texto introdutório assinado, não interessa quem é este, mas assinado, do próprio imperador então Akihito, que tinha acabado de ser intronizado pouco antes. E é um texto sobre a ciência no Japão e no segundo parágrafo a questão está, o Japão depois de ter aprendido da civilização chinesa, desde tempos antigos, só depois, na segunda metade do século XVI, é que o país entrou em contato com os europeus através do encontro das chegadas dos portugueses em 1543 a Tanegashima. E depois o imperador explica, é o imperador que diz, não sou eu, não é um cornista português, nem é um historiador português, é o imperador do Japão que diz que foi através dos portugueses que aprendemos a importância das armas de fogo, que isso mudou a história do nosso país, e introduzida a introdução de várias ciências, como a medicina, como é praticada no Ocidente, e foi. Portanto, a primeira, para ficar bem claro, de que não estamos a falar, não estamos a tomar, não estamos a falar, não estamos a projetar nos outros a nossa vontade, estamos a ver a vontade dos outros e a percepção dos outros. É o imperador Akihito, que em 1992 disse claramente numa revista norte-americana, não foi num discurso aqui em Portugal, não foi para fazer uma salamaleca a Portugal, não, na revista Science, o imperador do Japão disse, o primeiro momento da ciência no Japão é o contributo chinês, o segundo momento é o contributo europeu através dos portugueses. Os biomes nambã deram a ideia do descobrimento, eu acho que tem uma das imagens mais tocantes, isto é um promenor, não é, do biome nambã, mas este espreitar da japonesa, no conjunto há um desfile de portugueses a passar na rua, mas este espreitar, os biomes nambã são, está aqui a Alessandra Corveu, que é a grande especialista na interpretação dos mesmos, mas enfim, acho que podemos todos olhar para eles da mesma maneira, são documentos visuais que são mais expressivos que muitas crónicas. São feitos por japoneses, que provavelmente nem eram cristãos, nem eram japoneses que foram a Nagasaki por encomenda para fixar, para fotografar à maneira do tempo o que se passava naquele porto cosmopolita e, portanto, a curiosidade. O descobrimento é a curiosidade, é a satisfação da curiosidade, pois a curiosidade está espiada e é muito importante, o Dr. José Sals há pouco falou, exatamente a forma como os portugueses são recordados no Japão pela primeira vez, é numa crónica escrita há cerca de 60 anos, depois, como todas as crónicas, as crónicas não são escritas no dia seguinte, e o título da crónica é uma descoberta. A descoberta, a mais importante, segundo o próprio imperador, no slide anterior, na revista Science, 400 anos depois. O mais importante, a espingarda, porque a introdução da espingarda num país estava numa guerra civil indefinida e aparentemente irresolúvel, tornou a guerra resolúvel, através da superioridade que determinados grupos ganharam sobre todos os outros, pela capacidade de aprender mais rapidamente o uso da espingarda como arma tática no campo de batalha. E, portanto, é significativo que a memória dos portugueses não é a memória dos nambanjin, é a memória da tepó, da espingarda, da arma, do objeto, do mais importante de tudo aquilo que os portugueses levaram para o Japão. Na Iatane Gashima, onde os portugueses chegaram pela primeira vez, o senhor local, um samurai, é recordado hoje não plenamente como um samurai, como qualquer um dos outros todos desta época que têm estátuas espalhadas por todo o país, mas com o acréscimo que é a espingarda, porque este foi o primeiro senhor que assistiu ao primeiro tiro, seja ele contar como foi o fenômeno espinho que contou ou não, mas ao primeiro tiro e, portanto, é recordado e, portanto, agora, a que vimos antes, a crónica do século XVII e agora a estátua do século XX e a mesma lógica, a mesma lógica de olhar para um homem, o primeiro senhor local que contactou com os portugueses é recordado para a eternidade, tanto quanto, pela sua sociedade, isto não foi embaixada portuguesa em Tóquio que escreveu, faz favor, ponha lá uma espingarda na estátua do senhor, isto são escolhas exclusivas, sem qualquer pressão, da sociedade japonesa, portanto, é preciso termos bem isto presente. E, todos os anos, há a Festa da Espingarda, em que a chegada dos portugueses à Etanegashima é recordada com um festival em que o que está no centro da festa é a Espingarda. Espingarda, que foi, e de nós é uma das coisas muito interessantes, é que, com qualquer coisa que chegada de repente, isto é só um exemplo, eu poderia ter aqui mais umas dúzias de imagens, não se trago uma só como exemplo, mas é exatamente como imediatamente se criaram manuais para encontrar a forma de disparar a Espingarda, de todas as maneiras possíveis e imaginárias. Tem algumas muito curiosas, de cócoras, nas coisas mais variadas, aqui está o exemplo da maneira como essa introdução dos escados dos portugueses foi estudada rapidamente. E depois, até que, a memória da batalha, e também ficou gravada nos biomos, não são biomos da mamãe, mas nos biomos do tempo, a batalha de Nagashino, 1575, depois imortalizada extraordinariamente numa criação histórica absolutamente fabulosa por Akira Kurosawa no filme Kagamosá, ou A Sombra do Guerreiro, em que Oda Nobunaga, um gênio da história militar, um amigo pessoal do Luís Frois, eram todas as outras conferências, mas tem que Oda Nobunaga, que no filme, no filme de Kurosawa, aparece nesta batalha com uma armadura ocidental, porque ele era de facto um homem que fez a ponte e descobriu, quis descobrir a Europa, quis ser descoberto na Europa, e quis descobrir a Europa, e a batalha foi vencida sobre o plano de Takeda, exatamente pelo uso do tiro rotativo, coisa que na Europa demoraram 100 anos a perceber, e numa única vida, Oda Nobunaga percebeu. Daqui para perceber, quando falamos de descobrimentos, uma outra das coisas mais importantes a ter em conta é que, quando falamos de descobrimentos, não estamos a falar sequer de uma bilateralidade, mas sim de uma multilateralidade. Os descobrimentos só são bilaterais quando os primeiros portugueses do tempo do Infanto Henrique chegam à Guiné. Daí para a frente, a coisa já não é totalmente bilateral, porque quando os portugueses ou os castelhanos chegam, seja onde for, já não vão sozinhos. O Pedro Abbas Cabral, quando desembarca no Brasil, leva africanos do Norte de África, africanos do Congo, leva vários europeus, leva asiáticos, que tinham vindo com a vasta gama de Calicut, e portanto nós temos uma peleia de pessoas das mais diferentes, dos mais partos do mundo, a contactarem-se umas com as outras. Eu trago aqui esta imagem, isto é uma fotografia que eu tirei em Nova Delhi, o ano passado. O que se passou, o ano passado, em setembro, estive em Nova Delhi, para fazer a conferência de abertura de um seminário que era dedicado às relações específicas entre a Índia e o Japão. E eles quiseram que... Cujo símbolo, como podem ver aqui, cujo símbolo da conferência... Os símbolos da conferência são todos tirados dos memos de Nambã. Este, por acaso, é o mesmo que eu escolhi para a capa do meu livro, da minha estuda, do meu livro é Portugal na História. E porquê é que me pediram... Portanto, eu fui convidado para uma universidade indiana e fui pago com uma fundação japonesa para falar da modo como a Índia começou a relacionar-se diretamente com o Japão na História. E a Índia começou a relacionar-se diretamente com o Japão na História quando um navio saiu de Goa, foi a portar vários portos, até que se fixou em Nagasaki. E, portanto, falar dos descobrimentos, neste caso, da descoberta da própria Índia pelo Japão, é através dos portugueses. Portanto, os descobrimentos não é uma coisa bilateral, não é uma coisa colonial, num sentido contemporâneo do termo, porque não se passou na contemporaneidade, é uma coisa muito mais complexa, é o desencadear da globalização da humanidade indiscutivelmente e a memória existe. E essa memória está forte aqui, neste caso também na Índia. E se passarmos à frente, aqui, como repenho aqui por trás, no outro cartaz, uma vez mais os navios com a curso de Cristo, uma coisa que era sobre a Índia e o Japão. Mas em Portugal tem que aparecer, porque foi Portugal o agenciador deste encontro também. E aqui também, outro cartaz e uma vez mais, foi todo este imaginário, imaginário pintado por japoneses acerca dos portugueses, foi usado na Índia para evocar o início das relações entre a Índia e o Japão em meados do século XVI. E falar da Índia, aqui está uma das descobertas que os japoneses fizeram, que não vinha da Europa, lá está, uma vez mais insisto, o que chegou ao Japão não foram só produtos europeus, não foram só pessoas europeias, também animais asiáticos, como este, o pavão, um animal da Índia, que já era conhecido, nomeadamente, na Europa, anos dos descobrimentos, há pinturas do século XV com pavões, com mais pinturas italianas, mas que para chegar ao Japão foi preciso que, de facto, houvesse este movimento, este movimento dos portugueses. É bom não esquecer que o Japão não estava articulado com as redes euroasiáticas de comércio, não é que não chegassem lá coisas, até pelas ditas gotas da seda, há alaúdes persas em museus japoneses que chegam por via da China, mas o que chegava ao Japão saía da China, era tudo muito segmentado, nem sequer saía de Malacca, as redes de mercantias muçulmanas não chegavam ao Japão, e as redes de mercantias muçulmanas é que eram as mais amplas no momento em que os portugueses chegaram à Ásia. A introdução da medicina ocidental, recordada numa estátua na cidade de Oita, onde existe inclusive um hospital chamado Almeida Memorial Hospital, ou Arumeida, depois não sei dizer hospital em japonês, peço desculpa, mas o hospital do Almeida, e portanto, uma vez mais, não estamos no âmbito do memorialismo colonialista, nem europeu, estamos, é a sociedade japonesa contemporânea que evoca por estátuas, por equipamentos, a que dá o nome das pessoas que estão ligadas historicamente, neste caso à medicina ocidental, que é a evocação. Ou, neste caso também, o mesmo irmão Luís Almeida, o mesmo padre Luís Almeida, aqui evocado pelo lado da caridade. Nós temos aqui uma grande polémica, porque, como fizemos, pusemos uma estátua do padre António e Vera a tomar conta de dois índios pequeninos, não é? E aqui ficámos todos muito ofendidos, no Japão são os japoneses que as que o fazem. Porque é a verdade, porque é a verdade dos factos, é a verdade dos factos. Independentemente de um jesuita poder ter contribuído para o imperialismo colonialista português, a verdade é que eles tinham preocupação com as crianças. A verdade é que isso é um afeto, existiu sempre, e aqui o Japão tem a vontade e a liberdade de o evocar, sem qualquer constrangimento. Kuchinotsu, e este é um momento do século XXI, eu estive em Kuchinotsu três ou quatro vezes, já não tenho certeza, estive várias vezes nos anos 90, e voltei a estar lá em 2018. E em 2018 vi este mural que não existia antes. Este mural é extraordinário, porque reparem que tem aqui, invoca, a Nau do Trato, por uma vez fundiou uma altura em que, por causa da Guerra Civil, que na Hagazaki ainda estava indo operacional, a Nau foi desviada para Kuchinotsu, Kuchinotsu é uma Bahia, na Península de Shimabara, que é a zona que era governada por um daimio cristão, Arima Harunobu, e portanto onde foi bem acolhida. E o que é muito interessante é que nós temos aqui a memória do navio, dos jesuítas, aqui de um japonês, dos mercadores, aqui um castelo, à maneira ocidental, portanto há uma mistura, o que há aqui, isso aqui é um palácio, portanto há aqui uma mistura de iluminos com o cristianismo naturalmente, a imprensa, houve uma imprensa de caracteres móveis que chegou a estar implantada no Japão durante cerca de 20 anos, e portanto o que há é uma memória que plasma um conjunto de memórias acerca dos portugueses num único monumento na praça pública, junto à Bahia, onde a Nau do Trato de 78 a 79 esteve fundiada. E na mesma praça, também as crianças podem brincar e podem escorregar numa réplica de uma Nau do Trato, esse perigoso instrumento colonialista que lá um dia chegou. E portanto, para perceber mais uma vez que, insisto, isto não foram os portugueses, não foi nenhum bote dos comandos portugueses que chegou lá e que aplicou lá aquilo e deu uns tiros de metralhadora para que ninguém tirasse aquilo de lá. Isto é feito pela sociedade japonesa do século XXI, e insisto aqui, neste caso, do século XXI, a Nau dos Portugueses a servir de pretexto para que as crianças brinquem hoje e que no ao mesmo tempo as coisas são fatais, não é? Estão introduzindo. Esta é uma imagem extraordinária, é uma imagem das mais extraordinárias dos membros de Ambantem, seguramente. Está no mesmo biome onde vimos há por cá, é um outro pormenor do mesmo biome onde está o detalhe do pavão, é um dos biomes do Museu Nacional da Arte Antiga. Estes aqui são os portugueses vistos pelos japoneses na descoberta total. Uma descoberta que inclui animais, como este macaco ou galo, mas sobretudo que olha para os portugueses, que olha para os portugueses que são todos iguais na maneira de vestir, todos iguais pelo símbolo religioso da cruz, que tem para aí perdidas, todos com esta coisa estranhíssima, esta descoberta também nos japoneses, num objeto que ainda hoje usa a palavra portuguesa para o designar na língua japonesa, que é o botão, que é botan em japonês, porque não havia botões na Ásia, não havia botões na Ásia, então só precisa é uma descoberta, a roupa é uma descoberta, o botão como objeto é uma descoberta, e depois estes portugueses que tanto podem ser negros, como podem ser brancos, caucasianos, que são os idosos, e os jovens já são asiáticos, como se pode ver os três jovens. O pintor vai a este pormenor, o japonês que retratou estas pessoas, teve o cuidado de pôr aqueles que são mais velhos, como pessoas vindas da Europa, com os seus escravos, ou libertos africanos, mas com os seus companheiros africanos, e os jovens, filhos deles evidentemente, mas não há mulheres europeias a leste de Malacca, todos eles, portanto, marcadamente como asiáticos, o que quer dizer que estes mesmos rapazes que são portugueses, se trocassem estas vestimentas por um kimono, entravam em qualquer porto, como os japoneses ou como os chineses, que seriam, e portanto onde a alteridade também se passava na própria pessoa, seguramente falavam também a língua das mães, e portanto compreendiam perfeitamente a religião dos avós maternos, se não fossem das próprias mães, e portanto o ser português é esta complexidade que está espelhada nos viemos nambã, da maneira que os pobres japoneses o percebem. E os japoneses descobrem que afinal pode-se haver comportamentos assim um bocado mais bárbaros, não é? E portanto as pessoas não têm todas que fazer, só muitas vénias uns aos outros. Eu não me esqueço, o melhor exemplo que nós percebemos o que é esta dimensão da cordialidade e do mundo japonês é um aeroporto. Os aeroportos japoneses, ao contrário de uma parte dos aeroportos do mundo, são silenciosos. As pessoas fazem vénia. Uma vez estava em Osaka, ou em Tokio, não tenho certeza, mas estava a chegar, estava a chegar e estava a chegar comigo, um grupo, vinham com uma urna, com as cinzas de uma pessoa. E portanto quando a pessoa que estava à urna vinha ao meu lado, chegou, as pessoas todas fizeram muitas vénias, mas ninguém chorou, ninguém nada. Eu quando deterro em Moçambique, tenho pessoas a cantar à minha espera, não é? E portanto é a maneira como em cada povo vive, mas os japoneses descobrem que se, e está dito logo nas primeiras frases, são atribuídas à primeira descrição dos portugueses que está registrada na Tepoqui, estes homens não têm uma grande etiqueta. Pois não, e os próprios homens da manra que afinal pode-se viver sem grande etiqueta, tanto andar todos abraçados, ou fazer correrias no meio da rua, como se fosse uma coisa própria de pessoas civilizadas. A introdução da música ocidental, se há país que cultiva a música ocidental de Mozart a Beethoven, é o Japão, uma vez estava em Tóquio com o nosso embaixador da altura, convidou-me, fui assistir a um concerto, uma sala cheia, ele disse-me, por dia são três. Tóquio é muito grande, ok? Por dia há pelo menos três auditórios com concertos de música clássica europeia, e com tudo cheio, portanto, e há uma carta dos vídeos, eu estou ensinando os meninos com uma viola de ar, que eles estão a cantar, pois isso tal e qual está recordado hoje também num jardim em Oita. Os portugueses foram logo usados como moda, nos objetos japoneses, de polvorinhos, de caixas de comida, no que fosse o português como moda, na descoberta, e uma vez mais isto não uma imposição dos portugueses, deixaram traços na comida, que são hoje os japoneses que insistem, podemos ter todas as dúvidas sobre se o tempura é ou não é uma comida de inspiração portuguesa, embora de facto não havia fritos no Japão e passou a haver, o tempura é um frito. Podemos dizer se o castera é ou não é um bolo inventado, introduzido pelos portugueses, mas que os japoneses dizem que foi, foi, dizem, não sei o que digo, e provavelmente foi. Tem toda a razão para ser. O jogo das cartas, também é uma introdução europeia. A geografia, o mundo, o mundo complexo, não um mundo fechado só com a Coreia, a China e uma terra distante e estranha que é a Índia, do Buda, mas agora o mundo concreto. O mundo concreto com a sua configuração e com os tipos de pessoas, com os tipos de pessoas que existem nas diferentes nações do mundo. Aqui já há uma cópia já com legendas em japonês, umas pessoas, e penso que estou quase a acabar. Aqui, esta é uma outra muito interessante, esta é uma homenagem a Otto Mossorim Francisco, o daimio de Bungo, em Usuki, onde era o castelo principal dele. E vamos ver melhor esta coisa extraordinária. É só descobertas que está aqui. No Japão não havia cadeiras, mas Otto Mossorim foi aqui representado, sentado numa cadeira. Não havia cadeiras no Japão. A cadeira é um objeto indo-europeu. Indo-europeu até aos persas, pois já não chegou à Índia. Os indo-europeus vão para a Índia e já não levam cadeiras. Mas que é um objeto indo-europeu que vai, o trono, a ideia do trono em um cadeirão que serve como símbolo do poder, vai até aos persas. Se forem a Persépolis, veem Dario sentado num trono, num dos baixos relevos da cidade. E, portanto, a guerra dos tronos, que a maior parte de nós consumimos há vidamente, jogou exatamente com este nosso imaginário em torno de que a cadeira é a representação do poder. E, portanto, Otto Mossorim, um japonês que nunca se sentou numa cadeira, provavelmente, sentado numa cadeira, com um pavão da Índia, com uma espingarda e não com um sabre, com uma nau portuguesa aqui, e aqui com canhões, que ele chegou a usar também. Uma bandeira portuguesa, aqui não se vê, mas que até tem uma espécie de esfera armilhada, mas já são os japoneses de hoje, mas lá está. É assim que Otto Mossorim, o grande senhor de Bungo, do século XVI, é evocado hoje no local onde faleceu. E creio que isto é agora sim. A introdução do cristianismo. O cristianismo é, aqui, olhando assim à primeira vista, o que nós estamos a ver já é uma fusão. Estamos a fusão de uma peça, de um objeto de laca, em que é encostrada uma figura, uma figura de um Cristo na cruz. Sabemos, a professora Sandra Corvello mostrou isso em vários artigos, sabemos que foi criada uma escola de pintura em Nagasaki, através de um irmão italiano, e muito provavelmente esta pintura foi feita por um japonês, de acordo com as normas ocidentais. Normas estéticas ocidentais, mas não deixa de ser um objeto de fusão, porque, se observarmos a face do Cristo, ao contrário dos Cristos latinos sofridores, este Cristo está tão sereno quanto o Buda na iluminação. Não há Cristos a sofrer pintados, esculpidos para asiáticos, nem no Japão, nem nas Filipinas, nem na China, nem na Índia. Aquilo que é esculpido e é feito lá, e estão espalhados pelos museus de Portugal e da Espanha, é fácil, sempre passarem por um marfim que o Cristo na cruz, em vez de estar a sofrer, está assim, mais ou menos assim, com este ar sossegadinho, é por sinal que foi feito na Ásia, e veio-te lá. E quando eu digo isto às pessoas, depois vamos ver a litícada, ainda não falhei até hoje, pode ser que um dia falhe, portanto, aqui está também a questão de que a descoberta tem limites, e portanto, aqui descobrem a religião, descobrem uma maneira de pintar, mas não cedem naquilo que é impensável para eles, é um Deus que sofre, isso não existe na Ásia, é impensável, e portanto, mesmo que isto tenha só sofrido, nem chegou a 24 horas, mas nem isso é tolerável, nem isso é tolerável, e portanto, há uma fusão. Estou de maneira diferente e termino. E portanto, isto é enquanto os europeus lá estão, e quando os europeus se vão embora, mas o cristianismo ficou, e a noção de Deus ficou, depois representa-se Deus já, como todos os povos fazem, incluindo nós europeus, não é? Nós europeus, o nosso Cristo, o ourinho e de olhos azuis, é uma arianização do palestiniano, do judeu, do judeu que foi Jesus Cristo, um semita. Seguramente não é a imagem, não é aquela pessoa que nós temos nos filmes, nem o Diogo Infante, não foi, já fez também o Deus Cristo, não foi, não é seguramente, não era seguramente o Diogo Infante. E como todos os povos, há no Museu Ritberg, foste comigo uma vez, fomos os dois juntos, eu e a Fussan, tivemos uma vez em Zurique, no Museu Ritberg, onde, entre outras coisas, vimos umas fabulosas pinturas etíopes, onde o Cristo é um negro, de carapinha, e a Nossa Senhora e os apóstolos, porque Deus fez-nos a imagem e semelhança. E, portanto, a nossa tendência é sempre de representarmos a divindade de acordo connosco, os Budas é a mesma coisa com o Buda. O Buda passa da Polínio, no Gandahara, a um japonês puriduro, em Kamakura. E, por todo lado, muda a afeição, não muda o olhar sereno, mas muda a afeição. E no Cristianismo é a mesma coisa, e, portanto, quando os padres saem, ficou a religião, tanto quanto era possível, e aqui temos Deus a ver o anjo Gabriel, a anunciar a Maria que vai ser mãe de Jesus. Muito obrigado.